Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Bora no vídeo de hoje preparar uma pasta de alho para tempero, que é bem simples de fazer, fica muito gostoso e dá para você temperar seus alimentos, refogar. Gente, essa pasta de alho dá para você usar em qualquer alimento que você for fazer. Então, bora comigo para o vídeo! Para essa pasta de alho, a gente vai precisar de um triturador, aqui no meu caso eu tô usando um processador, mas você pode utilizar o liquidificador, sal, alho e pimenta e óleo. Então, aqui no meu processador eu já vou colocar, aqui eu tenho uma xícara de alho, quatro pimentas de cheiro, um quarto de xícara de óleo, porque se a gente não colocar o óleo ele não vira uma pasta. Aqui, gente, eu esqueci de colocar o negócio que tritura ele aqui, mas eu já coloquei. E agora é só você fechar e começar a triturar, puxar, né, que ele vai triturar. É bem simples, gente, pensa na facilidade que é esse triturador para vocês estarem fazendo os seus temperos. Se você quiser mais facilidade ainda, é só colocar tudo no liquidificador, menos o sal, né, e bater. Triturei aqui por aproximadamente meio minutinho e olha só para vocês verem como que ficou. Olha só, gente, bem triturado. Agora a gente tira e passa aqui para uma vasilha. Agora a gente adiciona o sal, vou adicionar duas colheres de sopa de sal, vou misturar tudo muito bem e já está pronto o nosso tempero. E assim fica a nossa pasta de alho para tempero. Gente, pensa em uma pasta deliciosa, super cheirosa, que combina com tudo que você for fazer. Agora é só colocar no potinho e guardar na geladeira e ir, né, utilizando. Essa pasta dura até dois meses dentro da geladeira fechado, mas não dura tanto, né, gente, que a gente usa tanto. Eu mesma gosto de muito alho na comida. E você, me diz aí nos comentários. Então esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero demais que vocês tenham gostado, que tenham ajudado vocês, que vocês façam na casa de vocês para agilizar quando vocês forem fazer a comida. Então, se você já gostou, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal e não se esqueça de compartilhar. Um super beijo, fica com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!